E é comum nesse período de férias as pessoas viajarem ou mesmo saírem de casa por algumas horas. Mas enquanto alguns descansam, tem a malandragem que não dá trégua. Por isso é bom ficar atento para evitar os furtos. Muros altos, cerca elétrica e sistema de vídeo monitoramento. Essas são apenas algumas medidas adotadas pelos moradores em busca de mais segurança. Mas quando a família viaja nas férias, muitas vezes isso não é o suficiente. Pensando nisso, alguns moradores do bairro La Salle em Xancherê criaram o projeto Vizinho Solidário. Em conversa com uma amiga que mora em Curitiba, a gente estava falando sobre a questão da insegurança. Aí ela comentou que em alguns bairros lá, ele já tem a questão do vizinho solidário. Aí nós achamos muito interessante a ideia, eu e a Rita Ferronato, e a gente falou, Poxa, então vamos divulgar isso. Vamos tentar pôr na nossa cidade também. Porque lá, nos lugares onde tem, realmente diminuiu muito a questão de assalto, violência, enfim. A iniciativa deu tão certo que nesta rua, 12 vizinhos já aderiram à ideia. As plaquinhas nos portões indicam quais são eles. Eu mandei fazer 10 placas, 10 plaquinhas do Vizinho Solidário, e fui nos meus vizinhos mais próximos, conversei com eles, e todos eles aderiram rapidamente, porque a gente fez assim. Além de eu entregar as plaquinhas para eles, eu já pegava o contato e fiz uma relação. Então os vizinhos agora, todos têm o contato do outro, né? E um cuida, quando o outro sai, ele avisa e a gente fica cuidando. Essa foi uma alternativa adotada para controlar o número de furtos na cidade. Para se ter uma ideia, em novembro de 2015 foram registrados 96 furtos. Em dezembro, 26 só em residências. Um aumento de 30% em relação aos outros meses do ano. Para você que pretende viajar nessa época, o soldado Ronaldo da Polícia Militar deixa algumas sugestões de segurança. Situações também como os jornais, os entregadores de jornais pegarem agora e suspender nesse período de férias. Reforçar bastante as janelas, portas. Evitar deixar itens como joias, como outros pertences de valores dentro da residência. Desligar a campainha, deixar de modo que deixe dúvidas se alguém for testar ali, verificar se tem alguém morando. Nesse período, na hora que estivesse preparando para viajar, carregar as malas no carro, pegar e fazer isso num momento em que as pessoas não percebam. Ou dentro da garagem, ou num momento que é mais tranquilo, que ninguém possa perceber que você está saindo. Quando retornar de viagem, também pegar e verificar se não tem nenhum agente próximo, ou dentro mesmo até da residência, evitar de entrar se tiver um arrombamento, acionar a Polícia Militar. Para aumentar a segurança dos moradores, a polícia também intensificou as rondas pelos bairros. Feito rondas, tomado muito cautela quanto a isso agora, porque tem muitos agentes aí, estão circulando por bairros em horários que não tem ninguém, principalmente à noite. Então a polícia procura frequentemente fazer ronda em todos os bairros, assim que possível. Ronaldo ainda explica que veículos e armas também são itens atrativos para os criminosos, já que eles podem utilizá-los em outros assaltos. Além disso, é importante ficar atento aos horários que os bandidos normalmente agem, à noite e na madrugada.